Oi Brasil, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa maquiagem, como eu faço essa maquiagem, que é uma maquiagem básica, sabe? É a que geralmente eu apareço lá no Instagram pra vocês e sempre que eu vou sair assim, uma saídinha, hoje eu vou sair, eu uso essa maquiagem. Pra mim funciona super, é básica, não fica super carregada, mas também não fica com cara de que estou acabada, estou abatida, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa o like aí, tá? Já vai deixando o like se vocês vão gostar, tá bom? Porque aqui é tudo muito prático. Gente, fiquem com o vídeo então e até já! Bom, gente, eu começo a minha maquiagem passando esse Stay Fix da Ruby Rose, é um rostinho, sabe? Tem um cheirinho muito gostoso, ele é um seropotencializador, ele tem ácido hialurônico, é mais apropriado pra área dos olhos, mas eu acabo passando o rosto inteiro. Eu fui vendo ali que eu tava com os pelinhos na hora que eu fui recortar a sobrancelha, e eu falei, não, peraí, vou tirar os pelinhos e já volto. Agora sim, tudo limpinho, eu tenho micro, já fazem acho que uns seis anos que eu não retoque, vai ficar assim por enquanto, tô gostando e tá tudo certo. Esse pozinho, né, uma sombra que eu tô usando pra sobrancelha, é um duo de sobrancelha, é da marca Essence de Pose, ele tá como dark, tá, gente? De referência de cor atrás, eu uso a cor mais escura, faço um contorninho bem suave, bem simples, mas pra reforçar realmente os pontinhos falhados. Pra recortar a sobrancelha, eu tô usando esse corretivo da Boca Rosa, gente, que é o meu mais amado, mas ele já tá seco já, vocês vão ver que eu até aplico com o próprio aplicador da minha sobrancelha, porque ele tá bem seco, ele é a cor lírio, tá? É o número quatro do corretivo da Boca Rosa. Muita gente já não usa mais esse estilo, esse formato, né, de corrigir a sobrancelha, mas é o que eu mais gosto, é o que fica sutil pra mim, enfim, fica natural, não acho que é supermarcado. É claro, tudo depende também das cores que você vai aplicar ali, eu acabo finalizando depois esfumando com a esponjinha, né, pra meio que sumir isso na maquiagem. Depois, estava difícil de focar essa base, mas é da By Francine Elk, gente, a minha cor é a E02. Depois da base da Boca Rosa, essa é a minha segunda base preferida, tá? Amo demais, fica super natural, ela é vinha e cobre o que eu preciso, eu adoro essa base. Eu aplicando aí, vocês viram como a cor fica muito boa pra minha pele? Esse corretivo, gente, é da Mia Make, eu não vou saber dizer pra vocês a referência, porque está apagado na minha embalagem. Ele fica bem no topo ali, onde eu abro, e aí tá bem apagadinho. Mas geralmente é um ou dois tons abaixo da minha pele que eu uso de corretivo pra iluminar, tá bom? Passo ali, venho com a esponjinha depois, dou batidinhas, faço a mesma coisa do outro lado. Pra mim, eu gosto muito desse tom, né, tem gente que não gosta muito de aplicar corretivo mais claro que a pele, mas puxa um pouquinho pro amarelo, sabe, esse corretivo, e não fica aquela coisa parecendo que você tá usando um negócio que não é pra você. Pra pó, pra selar essa área, eu faço uma mistura, gente, de dois pós soltos, o da Boca Rosa com o da Playboy. O da Boca Rosa usando sozinho só eu não consigo, porque eu acho que ele fica muito escuro, e o da Playboy fica muito claro. Então fazer a mistura dos dois fica perfeito. O da Boca Rosa, o pó que eu tô usando é o mais claro, é o mais escuro, mais claro, gente. É o mais escuro, tá bom? É o mármore 3. Pelo menos quando eu fui comprar, era o mais escuro. Paleta da Ruby Rose, é a Mist Glow. Tem resenha só dela, é lá no canal, aqui no canal, melhor. Tá cheio de buraco já, mas é a paleta mais coringa que eu tenho, que eu super adoro. Funciona muito bem, eu acho, pra mim. Usei essas duas cores aí que eu deixei em destaque pra vocês, que é o marronzinho e o mais laranjinho, laranjinha. O marrom eu faço ali meio que uma profundidade, eu dou uma profundidade um pouquinho no cantinho, né, externo. E o laranja eu vou dando uma esfumada meio aleatória. De contorno, gente, tô usando esse pó da Mia Make. Eu tô gostando muito dessa marca, viu? Tô curtindo. Faz tempo que eu tenho esse pó também. Eu comprei ele realmente numa cor mais escura, pra funcionar como contorno, porque eu não tenho pó de contorno. Essa é a cor 9, tá bom? Fica bem sutil o contorno, é o que eu preciso, é o que eu acho que fica bom pra mim. Eu tô dando uma reforçada pra que apareça pra vocês. De blush, eu tô usando esse Delmette da Vivai. Eu faço uma mistura dos dois, tá? Desse tom um pouco mais vinho, avermelhado, e desse tom mais laranjado. Passo ali. Parece que vai ficar muito chinelada, gente, mas no final vocês vão ver que fica super sutil. E pronto! Agora, eu venho com esse Soft Matte, que é uma bruma, né? Da Ruby Rose. Antes de aplicar a máscara de cílios, que é o que eu vou passar depois, pra não borrar nem nada, eu aplico pra tirar esse efeito de pó, sabe? Com essa cara meio... Meio seco, eu passo ele. Vai secando, enquanto vai secando, eu aplico a máscara de cílios, que é a Fuse da Ruby Rose, que também está seca a minha máscara de cílios. Brasil do céu! Tá seca, mas é a que eu amo. Deixei bem rapidinho essa parte pra vocês, pra vocês verem que não, tem segredo. Mas que eu passo muitas vezes ali a máscara pra ficar num efeito legal, né? Enfim, qualquer máscara que eu compre, eu passo várias vezes ali pra ficar com um olhar bem bonitinho, bem bonequinha. E é isso. E esse é o efeito da máscara de cílios. Vou ali e aplico do outro lado. Agora vamos para o pó. Esse pó não é o mesmo, mas é o que eu sempre compro. E o meu tá demorando um pouquinho pra acabar, porque eu tô usando menos maquiagem de uma mente. Mas é o PC... É o PC21 da Ruby Rose. Eu amo, gente. A cor fica muito boa. Eu vou e tiro aquela parte que eu achei que ficou um pouquinho mais clara ali embaixo dos olhos. Eu selo todo o rosto, né? Pra não ficar aqui também, na hora que encostar em algum lugar já sair a base. Não. Dou uma selada legal ali. E vamos para o batom. O batom, gente, eu nem sabia que eu tinha esse batom. Descobri esses dias. Ele estava embalado. Ele estava lacrado, inclusive. É da Ashi Cosmético. A linha Pop. Não conheço muito bem. Mas a cor eu até que gostei. E aí eu faço uma misturinha. Ele é um marrom. Essa cor tá identificada aqui como Pop 12. Gostei muito dessa cor, gente. Perfeito. E aí faço uma mistura com um batom líquido, que eu não vou saber dizer a referência pra vocês. Só vou saber dizer a marca, que é esse meio rosadinho, meio pálido aí. É a marca Lyrics, tá, gente? Ah, desculpa. A referência é 08. Acabei de achar aqui. Ele é meio rosadinho, meio pálido. Pra mim, acho que fica, enfim, a misturinha é perfeita. E acabou a maquiagem, Brasil. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Peraí. Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Agora arrumadinha, né? Colocando uma cor aqui, que dá um realce realmente na pessoa. Eu descobri que essas cores, assim, mais fortes me realçam depois da minha coloração pessoal. Que eu fiz com a Meire. Vou deixar a roupa dela aqui. E aí, meu Brasil. Soltei meu cabelo. Porque eu lavei ele hoje, hidratei ele hoje. Ele tava bem seco. Vai sair vídeo de toda essa rotina que eu fiz com ele hoje. Tá bom? Bem certinho de todos os produtos. Por isso que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Pra não estender. Porque vídeo de maquiagem geralmente é o vídeo mais longo, né, Brasil? E aí, gente. Vocês viram que fica bem... Do jeito que eu gosto, assim. Sabe? Tá bem natural. Pra algumas pessoas é muito, pra algumas coisas... Pra algumas pessoas é básico demais. Mas é o que eu gosto. Eu vou sair, a gente vai no cinema. É... E pra mim tá super ok. Sabe? Assim, geralmente... Quando eu vou sair pra algum lugar que não seja nada, tipo, de um casamento, algum evento super... Essa é a maquiagem que eu uso. Que eu vario geralmente. Ah, é que eu não coloquei. Eu vou colocar a pasta com vocês aqui, ó. Um pontinho de luz. Gente, eu uso tudo muito assim. O mesmo pincel, sabe? Deixa eu pegar o outro aqui. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Eu uso este aqui, ó. Geralmente, ou o dourado. Deixa eu estourar pra vocês. Ou esse, que é mais clarinho, ou o dourado. E só faço um ponto de luz. Um dia desse, uma seguidora perguntou qual iluminador eu tava usando. E não, eu não uso iluminador. Eu tenho, mas eu não uso. Não tenho muito costume de usar. Não acho que fica muito bom os que eu tenho, sabe? Acho que fica com cara de muito marcado. Não encontrei ainda algum que eu passasse e achasse que ficasse um brilho glow, sem ser aquela coisa marcada, sabe? Então eu passo bem aqui, ó. Acho que dá toda uma diferença. A maquiagem fica mais delicada. Eu gosto muito. Vocês não estão nem vendo, né? Eu vou passar o dourado pra vocês verem. Ó, agora vocês estão vendo? Bem de pertinho, ó. Agora vocês estão vendo? Fica bem sutil. Realmente. Dei uma exagerada um pouquinho mais, pra vocês verem, porque não dá pra ver. Porque fica muito sutil mesmo. No mais, assim, o que eu faço, além disso, é, às vezes, colocar uns cílios postiços. Eu tô um tempão, acho que a última vez que eu coloquei esses cílios postiços faz, sei lá, uns seis meses, quatro meses, mais ou menos. Quando eu fui pra um casamento. E é isso, Brasil. Espero que vocês tenham gostado, gente, dessa maquiagem. Vocês esperem muito. Já tem, já tinha vídeo dessa maquiagem, né? Que eu mais gosto de usar aqui no canal. Mas atualizando, né? Ano de 2022. Tá acabando esse ano. E aí a pessoa usa mesmo a maquiagem. Sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like pra eu saber. Eu sei que vídeo de maquiagem é vídeo que vocês não assistem muito. Né? Pela minha pesquisa aí. Mas eu insisto em trazer em nome de algumas pessoas que sempre pedem, né? Pra trazer a maquiagem que eu uso. E é isso, Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, gente. Porque ajuda muito o meu trabalho. Compartilha com as mulheres, amigas, irmãs, tias, mães e avós. Negras e crespas aí da sua vida, da sua bolha. Tá bom? Da sua convivência. Pra que elas conheçam aqui o canal. Conheçam esse tipo de conteúdo. E se gostarem, é só se inscrever. Tá bom, gente? Super beijo. E até a próxima.